Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós iremos brincar com os numerais 1, 2, 3 e 4 e também com os animais aquáticos, aqueles que vivem no fundo do mar, cavalo marinho, o peixe, o polvo, a estrelinha, entre outros e com eles iremos formar conjuntos. Olha que legal! Vamos lá aprender? Vamos contar os numerais? Quem lembra que numeral é esse? É o numeral 1. Muito bem! Fecha a mãozinha para contar nos dedinhos. 1, numeral 1. Qual é a cor do numeral 1? Azul. 1, numeral 1. E quantas estrelinhas do mar temos no conjunto? Só tem 1, numeral 1. E esse numeral aqui? Quem sabe que numeral é esse? Do 2. Qual é a cor do numeral 2? Vermelho. Vamos contar nos dedinhos? Fecha a mãozinha. 1, 2. E quantos peixinhos tem no conjunto? 1, 2. Numeral 2. Agora, quem sabe que numeral é esse? 3, 3. Muito bem, turminha! E qual é a cor do numeral 3? Amarelo. Conta nos dedinhos. 1, 2, 3. E no conjunto? Quantos polvos tem aqui no conjunto? 1, 2, 3. Numeral 3. E esse numeral aqui? Quem sabe? É o numeral 4. É o numeral 4. E qual é a cor do numeral 4? Verde. Agora, conta nos dedinhos. Fecha a mãozinha. 1, 2, 3, 4. E quantos cavalos marinhos tem no conjunto? Conta lá. 1, 2, 3, 4. Numeral 4. Muito bem, turminha! Na nossa aulinha remota, nós brincamos com o jogo da memória, não foi isso? Nós confeccionamos um jogo da memória. Olha que legal! E nós iremos, amiguinhos, reaproveitar esse jogo. Então, pega lá o seu jogo da memória, que fizemos hoje na aulinha remota. Vamos precisar também, ó, de um pedaço de barbante, ou cordão, fitinha, o que você tiver em casa, um pedaço grande. E também, dos numerais escritos em um pedacinho de papel ofício, ó. 1, 2, 3, 4. Então, turminha, vamos pegar o nosso pedaço de barbante, ou cordão, e vamos formar um conjunto. O conjunto, ele precisa ser fechado. Ele parece com um círculo, com formato circular, né? O conjunto, ele serve para representar algum elemento. Representar também a quantidade dos elementos, envolvendo os numerais. Então, nesse conjunto que iremos brincar, nós iremos representar os animais aquáticos. Então, a tialine quer, ó, que vocês representem nesse conjunto, essa quantidade. Que numeral é esse? Quem sabe? Numeral 1. Então, vamos colocar apenas um elemento. 1, olha só, um elemento, numeral 1. Agora, a tialine quer quantos elementos. Que numeral é esse? 2, 2. Vamos contar quantos elementos tem aqui? 1, 2. Agora, a tialine quer outra quantidade. Que numeral é esse? 3, 3. 3 elementos. Vamos colocar mais um. Vamos contar quantos ficaram? 1, 2, 3. Agora, eu quero... Que numeral é esse? Quantos elementos? Vamos colocar. 4. Então, vamos acrescentar mais um elemento. Agora, vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4. Muito bem, turminha. Espero, turminha, que todos vocês tenham participado dessa atividade, viu? Então, tirem fotos e postem lá no Classroom. Porque eu quero ver a interação de todos vocês. Tchau, turminha! Tchau, turminha! Tchau, turminha! Tchau, turminha!